Ai, que sol bonito. Isso é uma praia muito boa. Ixi, quem será? Eita, é a diretora. Alô? Oi, mulher, tudo bem? Ah, pois é. Eu já tô trocando de roupa aí por aí. Ô, mulher, com quem é que eu falo pra Dilma mandar minha bolsa à Copa? Porque eu vou ensinar agora na série dos outros professores. Agora, na Copa, eu quero uma série, pai. Eu não gosto de jogo, não. Não sabe mais, vou lá. É, muito bem. Sim, é pra lá mesmo, pro estado que eu não vou. É, tá bom. Os dois despedidos? Não. É hora de mais. Só vou uma. Ai, um caranguejo! Tá bom. Tá. Tchau. Outro. O que é tracajá? 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 Era duas irmãs minhas que estavam discutindo. Eu disse, pê, mamãe? Ali, o jeito das meninas, elas se atracajar. Eu vou embora pra não dar na sua cara. Fica acertada. Pra que serve? Rebitador manual. Rebitador. O alicate não é pra cortar, não é? Após o martelo é pra pregar. Bota as unhas. Vai lá a dor lá dentro do juiz. Dona Irânia, no que é ex-quadro? Ex-quadro. É porque não é mais quadro. Já tá redondo. Era ex-quadro, não é não. Isso é o que? Um ex-quadro? A minha tosse, não. Eu, a pergunta. Olha, aqui atrás. Aqui atrás não deixou de ser quadro, mas é um ex-quadro que eu não uso mais. Por que, minha gente? Eu sou alérgica a giz. Eu acho que é pouco. Eu também acho. O que é desempenadeira dentada? O que é? Desempenadeira... Dentada? Dentada. Homem, é... Mas tem mulher que é dentista, né? A dentista tirando os dentes do povo. Com aquelas... Como é? Dez... Desempenadeira. Desempenadeira. É um aparelho? É não, menina. É a dentista. A despen... Como é? Desempenadeira dentada. Eu já levei quequê pão às três. Mas não desempenou, não. Ficou os dentes tudo entrambelados. O bicho dos dentão. Como é que um cachorro lato nos Estados Unidos, Irene? Com a boca. Ficou cacetada. Como é que um cachorro lato nos Estados Unidos? Eu lá sei. Do jeito daqui. Au, au, au. Não é não? Ele não vai chamar. Como é? Ai, ai, ai. Vem chamar. Tá na pia. Eu acho que ele lato em inglês. Ai, 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 ai. E na China? Ai, 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 ai. Ai, tem hora que ele disse que ganhou. Quando tá apanhando. Interessante, né? É sério. Quando o pão judeu com o cachorro, ele faz ganhei, ganhei, ganhei. Olha, ganhei. Na Alemanha, como é? Hai, Hitler. Hai, Hitler. Hai, Hitler. É o quê? Hitler. O que é escova progressiva? Vem. Escova progressiva. Vocês não acreditam em toda propaganda que vocês veem, não. Quem já viu uma escova fazer você podreguir, vá trabalhar pra poder podreguir. Pro quê? Podreguir. Como é? Progredir. Podreguir. Progredir, mano. Pogredir. Núminé. O que é escova inteligente? Homem, eu acho que é escova inteligente. E tem essa? Tem. Eu ainda não comprei dessa, não, mas... Onde é que vende? De lá no supermercado. O quê? Não acredito. Diz o povo que escova inteligente, ela tá assim, em cima de um... Dentro do guarda-roupa, em qualquer canto. Quando você diz assim, vou sair, ela abre o guarda-roupa, vem e pinteia seus cabelos. O quê? Não acredito. Quando termina de pinteia, ainda pergunta, gostou? Não gostei, achei o fim. O ovo. O que é horóscopo? Horóscopo? É o signo. 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 Agora não sai. E tem gente que tá de saída pra resolver uma coisa. Se o signo der errado, ele não vai naquele dia. Sabia? Se o signo der ruim, não vai naquele dia. O que é signo? Ah. Todo mundo sabe o que é signo, não tem ninguém doido. Você é do mês de... De agosto. Você já pega gêmeos. Não, eu sou. Vigia. É. Só no signo, né? Aí o... 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 Ele diz assim... Quem é vigiando, não pode sair não sei pra onde, não sei o que, bababá, não sei o que. Ou então vá que resolve suas coisas. E o seu número da sorte é sete. A sua cor preferida é amarelo. Sim. Sim. É o que o signo vem dizendo. Fularagem do comércio. Do comércio. O que teve com o signo? Ai. Pode botar no ar. Um telescópio. Um telescópio. É quando a gente quer ver alguma coisa bem longe, aí usa um negócio. Um telescópio. É um negocinho, pequeno ou grande, né? Depende. Com... Um... Uma lente. Telescópio. Pronto, telescópio. E bota... E não bota no olho, não? Bota no... E bota no nariz, é, bababá? É porque eu tô tampando o olho cego, pra ele se enxergar. Ah, tá. Entendeu, gente? Ah, pra que tapar assim? Você já consegue? Não, mas olha... É mesmo? É porque tapando esse, ele se enxerga melhor. Que conversa é essa? Afinal de contas, onde é que fica a casa da mãe Joana? Ai, pá, mãe Joana, não é que o povo diz? Não sei, deve ser bem pertinho. Ela... Ela... Não é. É assim? Não, tem nada a ver. É assim? Não. Eu nunca vi uma catimbozeira no nome de mãe Joana. Tem sim? Não. Mas deve ter. Não, deixa essa catimbozeira quieta. Não, não, Jess. O catimbozeira. Bozeira. Aquele... Socorro! Não vai, eu falei que eu li... Replay? Sim. Não, não, Jess. O catimbozeira. Aquele... Socorro! Ah, morre! Ah, morre!